Não, mas isto dos 2 vai ser bom, meu. Vai ser bom. Já, finalmente. Nós já ganhámos em 2, em... Já ganhámos em quase os 2, já ganhámos em trios os 2. Temos ganhá... os 2 é para dominar, Amadeu. Se jogarmos como jogámos ontem, ganhámos esta merda. Eu jogo quase sempre como joguei ontem. E o Amadeu também já apanhou o ritmo. Meu Deus, já sabe como é que é. Aterrar, bounty para cima deles. Eu agora já ultrapassou o Thiago. Em vitórias acho que deve estar lá mesmo, mesmo, mesmo. Olha, mas mete aí a... Bora para o aeroporto. Ah, Thiago. O próximo vídeo já tenho editado. É só fazer upload. Olha aí, olha aí. Uso está bom, é rapidamente. Não vou sair, né? No, ele está atrás, nós. Ele está em direto E aí. Ele está em direto. É tipo que deve estar lá, ele está em direto. Ele está em direto. Ele está em direto. Ele está em direto. O que é o Thiago? Ah não, é isso mesmo Vem mais um... Não interessa, fugimos do bounty Ela tentava comprar o Thiago, estava buscando Ok, vamos lá Está um bounty ali no Sauron Tens que falar de chão? Também estava um H mas... Com menos um aos tipos ali o vi Estou a filha armadura? Não, não partiu, estou a fazer um tiro Está down, está down, está down E ninguém tem a air strike Enemy UAV, over here Ai, que pena O cigano levou um tiro que se cagou todo Olha, load out, deixa eu ver se está ali alguém Olha, morreu Ah, estou a ouvir alguém correr Aqui na zona Forte Mike Isso mesmo, boa Está lá o outro à frente Está o outro em cima Estão dois no telhado, estão dois no telhado Vou meter o air strike, vou meter o air strike Aqueles já quinoam ali Aqueles já vão quinar ali Atenção aqui ao da... Um quino Restam dois Um está aqui dentro Olha, o outro está aterrado outra vez Está no load out Mata o outro gajo down O Tiago estava aqui Tem uma wipe, bora Fiz um tem uma wipe em cima do telhado daquilo Ah, falhei Olha nas costas, as costas Tiago Fogo, mataram Fogo, mataram Fogo, mataram Fogo Fogo Quando o pessoal está na, pode fazer o fim Fogo Eu sei, já fiz E os outros lá naquele Nós fomos À caixa Mandares-me vir E meti a gaja down O gaja vai dar revive E o meto o gaja down E a gaja vai dar revive Eu estive a olhar para ali o tempo todo Vamos deixar de olhar Eu preciso parar para pôr placas rápido Vem aí o gajo, vem aí o gajo Placas, sete placas Ou não tens? Eu só tiveres uma a mais Tens uma a mais? Já tenho Estamos com duas cada uma Ai não dá Tens máscara de gajo Não vais lá Corre aqui, corre aqui Tiago, rápido Vocês vão morrer Já não tenho Só tenho um pauzinho Tenho, mas é só um pauzinho E agora estão lá em cima Usar os arbustos e as rochas Deitadinho Vamos a contar a três Menos um Três equipas com três Tens a direita Tens a airstrike Mark? Não, não tenho nada Não comprei sequer Foda-se Vai ter de ser o tiro Old school Tranquilo Bora lá Eu tenho dead silence Só mais eu aqui para bater Obrigado Não mexas muito Tiago, não mexas muito Cuidado com a auto-estada São todos em baixo acho eu Dois Mandeu faz as contas Somos dois contra três Não, não, não Há dois, dois Dois, dois Dois, dois Dois, dois, um Dois, dois, um Dois, dois, um Estão aqui ao nosso lado Marco Eu sei Olha o gajo a andar Eles vão ter de passar a nossa frente Tiago Eles vão ter de passar a nossa frente Bora Somos dois É só duas equipas Bora Estamos em segundo Temos de matar os gajos Aqui Temos um hype Bora, ganhámos Não tens de agradecer Basicamente Acho que só matei um gaj E foi o último Fiz esta parte ali Talente Ganhámos E era Tuga O mais engraçado E eu matei quase Uma delas Acho que matou dois Não, uma delas só Mataste dois Matei dois Não, mataste dois Ah Ah não, acho que Ah não, mataste dois Foi o Alex Foi o Alex que me desapareceu por trás A bocado Ya Mataste dois Esse aí mandei-lhe andar para a Fire Assim começou a ouvir os espaços muito perto Foi só Só vi a sombrinha Começou a mandar tiros Brrrr Tchau